Vamos agora de informações do setor policial, porque ontem, gente, a Polícia Civil, ela realizou mais uma etapa da operação Mãos de Ferros aqui em Três Lagoas e foi feita vistoria em diversos estabelecimentos aqui da cidade, estabelecimentos de ferro velho aqui em Três Lagoas. Eles estavam buscando material furtado. A Beatriz Benedetti, ela acompanhou esse trabalho nessa operação que foi desencadeada aí pela Polícia Civil aqui de Três Lagoas, porque foram dois dias de operação, viu, gente? A operação começou na quinta-feira à noite e ontem também teve o segundo dia de operação realizada aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem. A Polícia Civil realizou ontem em Três Lagoas mais uma etapa da operação com o intuito de combater crimes de receptação cometidos por alguns estabelecimentos, como o Ferro Velho, que podem comprar fios de cobre e outros produtos furtados. A equipe realizou a fiscalização em diversos pontos da cidade que compram produtos usados. Toda a ação foi acompanhada por fiscais municipais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. O delegado regional Ailton Pereira explica o intuito da operação Mãos de Ferro. Essa é mais uma fase da operação Mãos de Ferro, cuja finalidade é combater a receptação de produtos furtados, tipo fiação, hidrômetros, cobre, que a gente percebeu que nos últimos dias aí ocorreram vários furtos. E a intenção nossa é combater essa prática e fazer com que isso diminua ou até cesse esses furtos. A ação policial durou toda a tarde e o começo da noite de quinta-feira. O Albert traz mais informações pra gente a respeito dessas operações desencadeadas pela Polícia Civil aqui de Três Lagoas. Albert Silva, essas operações resultaram aí em apreensões de vários produtos aqui na cidade? Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, nas últimas quarenta e oito horas a gente teve aí operações aqui em Três Lagoas que envolveu vários policiais aqui pra manter a ordem aqui no nosso município, viu? E a gente vai passar agora pra você um balanço, né, dessas operações que aconteceu nas últimas quarenta e oito horas aqui em Três Lagoas. Vamos falar aqui da primeira, né, da primeira fase da operação Mão de Ferro 2023. Em um dos pontos, ô Ana, fiscalizados no Jardim Guanabara, foram localizadas aí barras de ferro, de fixação de torres, de transmissão de energia elétrica. Olha só que audácia, viu? O material, né, ele foi objeto de furto, ô Ana, ocorrido em meados do ano passado às margens da BR-262. Só pra gente ter uma ideia, esse material aí avaliado no valor de dois mil reais, foi apreendido e será restituído aí à empresa, né, da vítima aí. Já o responsável pelo estabelecimento onde os objetos foram encontrados, ela foi conduzida à sede da SIG aqui em Três Lagoas, formalmente indiciada pelo crime de receptação, viu? E pelo delito também de exercício irregular de atividade, pois o local estava funcionando sem o devido registro junto à Prefeitura Municipal, tá? Ainda durante a ação, foram flagrados aí outros dois estabelecimentos funcionando de maneira clandestina, sem os devidos registros exigidos. E a gente continua, Ana, com essa operação, porque a polícia ontem ainda estava nessa operação ontem e sabe o que aconteceu? Prendeu três pessoas, localizaram a implantação de maconha, apreendeu diversos tabletes da droga, além também de celulares e outros objetos num barraco no bairro Guanabara, aqui em Três Lagoas. Só pra você ter uma ideia, ó, foi um jovem de 18 anos, outro de 21 e uma moça de 18 anos. Eles foram presos em flagrante, os policiais também avistaram aí uma muda de planta de maconha, cerca de 1 metro e 30 centímetros. Essa planta estava em desenvolvimento, um dos autores se apresentou aí como o proprietário e criador aí do entorpecente. E aí, Ana, eles acabaram mostrando pros policiais aí um viveiro, viu? Um viveiro em desenvolvimento, contendo 10 vasos com mudas de maconha e cerca de 20 mudas. Olha a audácia dessas pessoas, viu? Os policiais também acabaram escavando, localizaram 40, isso mesmo, hein? 40 tabletes envelopados e compactados em forma de tijolos numa fita marrom, totalizando cerca de 33,800 gramas do entorpecente. Já no chão, ô Ana, do lado da cama, mais 9 tabletes embalados, compactados em forma de tijolos, em uma fita transparente, totalizando cerca de 4,6 quilos aí. Encontraram também, Ana, balanças de precisão, facas, celulares, cartões de crédito, também uma carteira. Só pra gente ter uma ideia, foi preciso o apoio da base móvel pra recolher tudo isso e levar aqui pra polícia, pra ficar à disposição aqui da Polícia Civil aqui em Três Lagoas, viu? Tá aí, resposta dessa operação, polícia na rua e trazendo uma resposta imediata pra população, porque desde o começo do ano aí, a gente vem sofrendo aí uma onda de furtos, de roubos, né? O pessoal aí extrapolando nesse começo do ano aqui, em Três Lagoas, mas a polícia tá aqui de prontidão pra manter a ordem Ana Cristina.